Já pensou em doar sangue dentro da faculdade? Os estudantes de administração e parceria com o Hemorio soluceram a séria dos campos da Praia Vermelha. Com que a gente conferir como foi experiente? O evento aconteceu no dia 26 de março, no módulo da Praia Vermelha. A gente começou desde janeiro a falar sobre o Hemorio, para tentar fazer aqui na APB, porque as pessoas, para se deslocar, têm muita preguiça. Aqui, acho que vai ter uma maior adesão do que pegar uma van e ir até o local. Então, foi muito tempo de trabalho, falar com a administração da região, falar com o Hemorio. Tem toda uma bíblica técnica, porque tem vários critérios para eles se liberarem e fazer as aulas do tempo. E aí, acabou que deu tudo certo. A gente chegou aqui sem expectativa nenhuma. A gente deram a chave aqui, toda a gente ia zoar. Cara, é muito emocionante a gente fazer parte da parada tão importante. Apesar de ter sido apenas um teste, a iniciativa pode se tornar rotina na universidade. O dia de hoje foi uma surpresa muito agradável para nós, Hemorio, tendo em vista que inúmeros de voadores, que estão aparecendo, superou as expectativas. Nós temos uma meta a ser comprida e nós ultrapassamos muito essa meta. Só tenho a elogiar a plástica da UFRJ, que estava bastante emocionada. Alguns caíram até tristes, porque não me desviaram. Por isso, me levou a sugerir que a próxima vez que vocês vejam a possibilidade, que você é viável para a universidade e para vocês, e também para Hemorio, a possibilidade de fazer dois dias. Como a meta de 120 bolsas foi alcançada, a partir de agora o evento deve ser semestral. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 kg. Para? C Rules